E a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no final da semana na Colômbia. No ano passado, o país foi o terceiro da América do Sul que mais enviou turistas aqui para o Brasil. A Luísa e o Diego são estudantes colombianos. Vieram à Praça Bolivar, no centro de Bogotá, onde estão localizados alguns pontos turísticos da região, como a Catedral Primada de Colômbia. Eles contam que já traçaram um plano para quando terminarem os estudos. Eles vão viajar e o destino já foi escolhido, o Brasil. O Brasil é um país que genera muita emoção quanto ao futebol, quanto à natureza, a gente. É muito chamativo para ir. A flor e a fauna que tem ali me parece muito interessante esse aspecto. Só no ano passado, 158 mil colombianos foram para o Brasil fazer turismo, muitos deles movidos por uma paixão que também mexe com os brasileiros, o futebol. A Colômbia foi o terceiro país da América do Sul que mais enviou turistas para a Copa do Mundo. Número maior que em 2013, quando 116 mil colombianos visitaram o Brasil. Para a Luísa, o interesse tanto dela como de outros colombianos aumentou depois que eles viram o país pela televisão durante a Copa do Mundo. Uno conoce estados que não sabia que existiam e muito bello, se encontra uma diversidade incrível. Miriam Lopes, que trabalha em uma agência de viagens em Bogotá, confirma. O Mundial de Futebol fez aumentar o interesse do colombiano pelo Brasil. Mais do que isso, quem foi para assistir o Mundial, votou e fez propaganda para outras pessoas aqui na Colômbia. Os clientes que viajaram ao Mundial nos disseram que é um destino que vale a pena promocionar.